Olá, meus amigos. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. A videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma gola. Como a gente ainda está no outono, mas tem apresentado, assim, uns dias bem frios, né? Então, eu acho bem bacana ensinar bastante coisa, assim, nesse sentido, né? De cachecol, gola, porque é muito gostoso usar nessa época do inverno, né, gente? Então, vamos lá pra nossa aulinha de hoje, que Deus nos ajude e faça com que tudo dê certo, tá? Na nossa aulinha de hoje, eu comprei a lã molê. Ela tem 100 gramas, né? O tex dela é de 500, vem 200 metros. Agulha sugerida aqui é de 2 a 2,5 milímetros. A cor dela, cadê? Aqui, ó, a cor dela é 0010, é a branca, tá, gente? Bem gostosa, bem fofinha. Eu não vou usar a sugestão aqui de agulha, eu vou usar, hoje, a de 6 milímetros, tá? Porque eu quero um trabalho bem fofinho, bem gostoso. Nós vamos precisar de alguns marcadores, nossa tesourinha e nossa agulhinha de tapeceiro. Vamos lá pra nossa aulinha de hoje? Hoje, nós vamos começar aqui, ó, com a nossa laçadinha inicial. Dou uma puxadinha aqui. E eu vou fazer um cordão de correntinhas com aproximadamente de 27 a 30 centímetros de largura. E nós vamos trabalhar no sentido da largura, tá? Eu vou fazer aqui, aí depois eu falo pra vocês quantas correntinhas deu os meus 27 centímetros. Olha, gente, o meu deu 30 centímetros e deu 33 correntinhas. As correntinhas eu fiz bem larguinha, tá? Eu vou fazer esse ponto aqui, porém, eu vou dar uma modificadinha nele, mas no decorrer do vídeo eu ensino. Então, aqui, ó, a gente segura. Nós vamos subir três correntinhas e mais uma, tá? Aí, aqui, ó, a partir de onde eu segurei o meu dedo aqui, que eu levantei as três correntinhas e mais uma, a gente conta uma, duas. Na terceira correntinha, a gente introduz a agulha, faz um ponto alto, tá? Aí, a gente faz três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu volto no mesmo lugar aqui, ó, e faço outro pontinho alto. Faço uma correntinha de espaçamento, daí eu pulo uma, duas, três, quatro. Aí, eu pulo na quinta correntinha, olha, pulo uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer de novo um pontinho alto. Eu não consegui achar o meio desse novelo, agora ele vem vindo junto. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar aqui e faço outro pontinho alto, formando um Vzinho. Faço uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, eu pulo uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu introduzo de novo a minha agulha, faço um pontinho alto, faço três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo pontinho e faço um pontinho alto. Vai ficando assim, olha. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, uma correntinha de espaçamento, eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu introduzo minha agulha, faço um pontinho alto, faço três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui no meu pontinho, no mesmo lugarzinho e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer outro Vzinho. E eu vou fazendo assim até lá no final. Na hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês pra mostrar a finalização dessa primeira carreira. Estou terminando aqui, venho aqui, ó, no último pontinho, finalizo com um pontinho alto. Olha como que ficou a minha carreira. Agora aqui, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, e dentro de cada Vzinho desse, eu vou colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Gente, branco é branco, né? Olha que coisa linda. Laçadinha na agulha, venho no meu outro Vzinho, não dou nenhuma correntinha de espaçamento, nada. Venho direto aqui no outro Vzinho e ponho mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Laçadinha na agulha, venho no outro Vzinho. Um, deixa eu puxar um pouquinho de linha aqui, gente, que ele tá enroscando aqui, peraí. Continuando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Até aqui, tudo normal, né? Na outra carreira, a gente vai fazer um pequeno detalhe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Deixa eu tirar isso aqui daqui, pra ficar mais fácil de vocês verem, né? Olha que lindo. Eu vou fazer até acabar aqui, ó, aí daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô terminando aqui minha carreirinha. Aqui eu tenho a correntinha, porque eu levantei três pontinhos altos e mais uma, que é o espaçamento. Então, venho na próxima aqui. E finalizo a minha carreira com um pontinho alto. Olha como vai ficando. Agora aqui, a gente vai levantar três correntinhas e mais uma de espaçamento. Vou virar o meu trabalhinho. Agora aqui, gente, que eu vou modificar um pouquinho o ponto. Na realidade, você teria que pegar a laçadinha e vir aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, no quarto pontinho, introduzir a agulha aqui e fazer o V. Certo? Só que eu vou fazer assim, olha. Eu vou pegar o pontinho aqui por trás, ó. Eu vou fazer um relevinho nele. Eu fiz uma amostrinha, achei que ficou bonito assim, do jeito que eu inventei. Três correntinhas, laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo pontinho, ó. Pegando ele por trás e faço outro pontinho alto. Eu achei que ficou muito bonito. Depois, na próxima carreira, já dá pra ver a diferença que fica. Eu gostei, quem quiser fazer do jeito que é aqui o ponto mesmo, pode fazer, tá bom? Uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, vem aqui, ó. Um, dois, três. Vou pegar o quarto pontinho aqui por trás, ó. Eu seguro assim que é mais fácil. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugarzinho aqui, ó, que eu fiz o relevo do pontinho. Introduzo minha agulha e faço outro pontinho alto. A única diferença é que aqui ele vai ficar com relevinho por fora, que eu achei que ficou muito bonito. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, um, dois, três, no quarto pontinho. Eu introduzo minha agulha, faço um pontinho alto, três correntinhas, laçadinha na agulha, volto nesse mesmo pontinho e faço outro pontinho alto. Quando a gente voltar fazendo os sete pontos altos, que vai dar pra ver como que fica bonito esse relevo que a gente faz nesse ponto. Eu vou fazer o meu aqui até o finalzinho, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, não esquecendo aqui, ó, que entre um Vzinho e outro, nessa carreira tem uma correntinha de separação, tá? Um, dois, três. Venho no quarto pontinho que eu pego em relevo. Pego por trás do ponto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui. Faço o meu Vzinho e dou uma correntinha de espaçamento. Vê como já muda? Fica bem diferente do que é esse gráfico aqui. Então, eu vou continuar aqui e depois eu volto. Finalizando aqui, fiz o Vzinho, faço uma correntinha, laçadinha na agulha e venho aqui, ó. Contadas de baixo pra cima, na terceira correntinha que eu fiz aqui das três que eu subi. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. E aqui, dentro dos Vzinhos, eu vou colocar os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Laçadinha na agulha, venho pro próximo Vzinho e coloco os sete pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Olha como ele fica diferente. Ele dá um relevo, eu achei que ficou bem mais bonito. Então, vamos lá. Laçadinha na agulha, venho pro outro Vzinho e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, eu não consegui achar o miolo desse novelo de lã. Precisei trabalhar com a lã que sai por fora, mas é horrível. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Laçadinha na agulha, venho pro outro Vzinho e assim eu vou fazer até lá no finalzinho. Chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês pra fazer mais uma carreira. E depois é só continuar a repetição até atingir mais ou menos uns 75 a 80 centímetros. Mas eu volto fazendo mais essa carreirinha e a próxima e depois eu volto quando eu tiver com o meu trabalho pronto. Só um minutinho. Terminando aqui a minha carreirinha. Lembrando que essa primeira correntinha de espaçamento, venho na próxima, que é a terceira correntinha contada de baixo pra cima, faço um ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica o relevo aqui na frente, ó. Eu acho que deu toda uma diferença na peça, deu uma profundidade e um... Eu gostei. Quem quiser pode fazer assim, quem quiser pode fazer do outro jeito. Subo aqui, ó. Três correntinhas. E mais uma de espaçamento. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, eu venho e eu conto. O primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto, eu pego aqui por trás, ó. Puxo. Faço um pontinho alto. Três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. No mesmo pontinho, pego por trás e faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui, conto. Um, dois, três. Venho no quarto pontinho aqui, ó. Pego por trás. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No mesmo lugar. Faço um pontinho alto. Deixa eu desmanchar esse primeiro aqui, porque eu não gostei dele. Agora sim. Ele ficou por cima do outro ponto. Aqui eu faço três correntinhas, né? Laçadinha na agulha. Venho aqui por trás do pontinho. Uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha. Um, dois, três. No quarto, olha. Introduzo a agulha assim por trás dele, ó. Eu seguro assim. Que eu acho mais fácil. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. No mesmo lugar por trás. E faço outro pontinho alto. Uma correntinha de espaçamento. E o meu novelo vem vindo junto. Laçadinha na agulha. Conto um. Um, dois, três. No quarto. Introduzo a agulha. Seguro assim, que eu acho mais facinho. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui no mesmo lugarzinho que eu fiz o outro pontinho. E faço um pontinho alto. E assim, pessoal. Eu vou considerar o lado direito dele esse daqui. Tá? Porque ele vai ficar com um relevinho, ó. Não, é esse aqui, gente. Desculpa. Não é esse aqui, ó. Eu vou considerar o lado direitinho. O lado direito dele. E agora, gente. É uma sequência de repetição. Tá? Eu acho que, assim. Não tem necessidade, né? De... Porque é muito fácil esse ponto. Muito gostoso de fazer. E eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois, quando eu tiver... Na última carreira, eu volto com vocês pra falar, pra mostrar quantas carreiras que eu fiz e quantos centímetros deu. Tá bom? Vocês façam de vocês aí. Não esquecendo de pedir que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Me ajudem aí, pessoal. Compartilhem nos seus grupos. Compartilhem no WhatsApp. Deixa o joinha lá pra mim, tá? Deixa comentários também, que eu adoro. Eu procuro responder todos. Eu só não respondo aqueles que eu não consigo visualizar mesmo, por algum motivo. Não sei. Às vezes, eu demoro pra ver. Tem muita mensagem, muita coisa. Eu peço perdão àquelas... Aqueles comentários que eu não respondo. Mas, na medida do possível, eu respondo todos. Agradeço o carinho de todo mundo comigo. E isso me deixa, assim, muito motivada a continuar fazendo as coisas pra vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Que agora eu volto com as carreirinhas dos sete pontos altos dentro dos Vzinhos aqui. E assim eu vou continuando. E a hora que eu tiver mais ou menos com a altura certinha dele, eu volto com vocês pra falar quantas carreiras eu fiz. e quantos centímetros ele ficou, tá bom? Gente, olha. Já terminei aqui. Olha, deu aproximadamente setenta e sete centímetros. No comprimento. Peraí que agora eu vou virar a fita métrica. E na largura, gente, olha. Deu aproximadamente vinte e nove centímetros, tá? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer... A virar ela. Formar uma gola. Gente, ficou muito linda. Eu vou aproximar bem, olha. Ela ficou com um relevinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito linda. Muito linda mesmo. Eu amei o trabalho. Vou virar o outro lado pra vocês verem que ele ficou com uma pequena diferença. Olha, esse lado também ficou bonito. Mas eu, pra mim, esse vai ser o meu avesso. Tá? Eu gostei mais do outro lado. Tô aproximando bem, olha, pra vocês verem. Os dois lados estão bonitos. Mas eu gostei mais do outro lado. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer... A virar a gola. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. O meu aqui, olha. Contando tanto a carreirinha do V quanto essa. Pra mim, deu quarenta e três carreiras, tá? Agora, aqui, ó. Eu vou terminar. Fiz a minha última carreirinha. Corto a minha linha. E... Tô meu nozinho. Tá? Então, olha. Contando, assim, entre essa, que é a do V, e essa. Eu fiz quarenta e três carreiras, pra vocês terem uma ideia da medida que eu dei em centímetros e em carreiras. Porque depende muito do ponto de cada um, da agulha que cada um vai usar. Porque a sugestão aqui dessa lã aqui, gente, pra falar também, foi um novelo e mais um pouquinho desse daqui, ó. Esse eu consegui tirar aqui do meio. Olha, ele tá bem cheio. Se vocês quiserem fazer menor, pode utilizar só um. Esse daqui, acho que eu vou fazer um gorro pra combinar com a... Com a gola, né? Então, só pra mostrar pra vocês, ó. Tá bem cheio ainda. Foi um inteiro e mais um pouquinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou ensinar vocês a dobrar a gola. Olha, a gola dobrada vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse ladinho de lá, aqui do lado. E o bico dela fica na frente. Aqui, ó. Na onde a gente vai emendar, eu não tenho um botão bonito aqui agora. Mas a gente pode, ó, colocar três botõezinhos aqui. Tá vendo? Agora, eu vou ensinar vocês a dobrar ela. Bom, gente, olha. Eu vou tirar as marcações aqui que eu coloquei. Que eu fiz a dobrinha só pra vocês verem como vai ficar. Tá? Então, é assim, ó. A gente vai deixar do lado que vocês escolherem virado pra gente. Do lado contrário. Desculpa, o lado que vocês não querem virado pra gente, tá? Então, nós vamos pegar essas duas pontas aqui, ó. Do começo. E nós vamos dobrá-las assim, ó. Tá? Aqui, se você quiser colocar o marcador pra não escapar, pode. Tá? Dobrou. Aqui atrás, ó. Ela já vai ficando um pouquinho menor a dobra, ó. Tá? Ó. Só que a gente vai trabalhar assim. Nós vamos pegar esse lado aqui, ó. Que eu dobrei, que eu pôs o marcador. Nós vamos virar ela pra cá. Vamos fazer uma dobra aqui, ó. Tá? Olha. E essa ponta de cá, ó. Foi aonde eu acabei. Eu vou trazer ela aqui. E vou juntar elas aqui, ó. Aqui. Tá? Esse lado aqui, ele vai ficar aberto. Aqui em cima, ó. Ele vai formar uma vira, ó. Tá, ó. E aqui, nós vamos unir essas duas partes aqui. E aqui que eu falo pra vocês. Que aqui, ó. Se vocês quiserem colocar... Três botõezinhos pra depois não aparecer a costura. Também fica bonito. Pode colocar botão maior, menor. Então, vamos lá de novo, olha, gente. Então, a parte que vocês não querem, tá? Virada pra vocês. Tá? Vamos pegar as duas pontas daqui. Vamos encostar uma na outra. Pontinha com pontinha. Vamos acertar bem aqui, porque depois nós vamos ter que costurar aqui. Dobrou. Tá? Ó. Dobrou. Essa parte de cá, ó, fica aberta. Aqui é onde eu terminei. Vocês vão trazer essa parte de cá pra cá, ó. Não. Primeiro, peraí. Dobra aqui. Vamos fazer uma viradinha aqui. E essa parte aqui, ó. Deixa eu ver se... Tirando a câmera da... Ó. Essa parte aqui fica aberta. Essa parte vocês vão trazer pra cá. E vamos unir essas duas partes aqui, ó. Eu achei que segurando a câmera ficou pior. Então, vamos lá. Essa parte que nós juntamos, né, ó. Juntei. Eu vou dobrar pra frente. Ó. E essa parte aqui, ó. Ela vai ficar aberta. Tá? Aquela dobrinha lá atrás. Eu venho junto aqui e venho, puxo essa parte, ó. Aqui. Só isso. Aqui, ó. Ela vai ficar com essa viradinha mesmo. Aqui nós vamos unir essas três partes. E o bico dela vai ficar aqui. Nós vamos usá-la de lado. Depois que costura, ela fica certinha. Então, vamos costurar agora? Bom, gente. Pra gente começar a costurar, eu aconselho vocês a colocarem os marcadores aqui, ó. Pra que na hora de costurar, porque nós vamos ter que costurar as três partes, ó. Então, vamos pegando assim, ó. As três partes. E vamos colocando os marcadores, pra na hora de costurar, não correr. Tá? Ó. Essa é a partinha mais complicada da... Olha aqui. Nós vamos deixar... Nós vamos costurar ela até aqui, ó. Até onde nós viramos. Até aqui. Aí, depois que tiver costuradinho tudo certinho, a gente acerta ela direitinho. Tá? Mas é isso aí. Vamos lá costurar, então. Olha, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou virar a minha gola aqui. E eu vou costurar aqui por trás, ó. Tá? Pra não aparecer. Eu já coloquei aqui, ó. Uma linha na agulha de tapeceiro. E agora aqui, gente, a gente precisa ter bastante calma e atenção. Eu não sei se vai ficar bom aqui pra mim fazer pra vocês a costura. Porque eu tenho que olhar na câmera, aqui no meu celular, e ir costurando. Mas tem que pegar as três partes, ó. Eu introduzo minha agulha aqui. Puxo aqui, ó. Eu já vou dar um nozinho. Tá? E agora aqui, ó. Nós vamos ter que pegar as três partes pra costurar. Não pode esquecer. Tem essa, a do meio, e essa daqui. Então, nós vamos ter que pegar nessa, nessa aqui de dentro, e nessa daqui pra costurar. De novo, ó. Pego aqui. Pego lá, lá do meinho. E essa daqui, ó. Sem apertar muito, tá? Que depois desses três fiozinhos aqui, a gente esconde. Vamos de novo, ó. Pegando a primeira parte, a do meio e a outra. E aqui, ó. A gente vai costurando até o finalzinho. Gente, eu vou costurar aqui. Porque, pra mim, fica difícil aqui olhar na câmera e costurar a gola. Mas, ó. Não pode esquecer de pegar as três partes. Tem a parte de dentro aqui, ó. E vai costurando até o final. E depois eu volto com vocês. Ó, pega bem na laçadinha de cima. Bem aqui, ó. Do outro lado nem aparece. Ela vai entrando lá pra dentro. Não pode. Não pode. Nós vamos costurar até aqui essa pontinha, ó. Que eu já vou tirar. Aqui já tá bem preso. Aqui ainda tem duas partes, ó. Tá vendo? E aqui bem no cantinho, ó. Eu coloquei meio de lado, gente. A câmera aí já deu pra mostrar melhor. Aqui eu volto mais um pouquinho pra reforçar. E aqui eu já posso dar um nozinho. Tá? Aqui quiser dar mais um nozinho, pode. Pra ficar mais firme, né? Ó. E aqui a gente já pode cortar a lã. E vamos virar ela. Olha, gente. A costura aqui, ó. Quase nem aparece. A golinha aqui, ó. Ela fica com essa dobrinha aqui atrás. Aí depois vocês vão acertando ela. Tá? Aqui também ela fica com essa viradinha que parece uma golinha. Tá? E agora aqui eu vou colocar três botõezinhos. Que não vão ser esses daqui, porque eu achei muito pequenininhos, né? Mas também não fica feio, ó. Bonito seria três botões maiores, né? Olha que lindo que fica, gente. E agora eu vou dar um acabamentinho aqui que eu vou ensinar a vocês. Eu vou pôr o botãozinho. Acho que eu vou pôr esse mesmo, porque eu achei que ficou bonito, delicado. Aí depois eu volto com vocês pra ensinar a fazer o acabamento. Gente, pra quem tem dúvidas em colocar o botãozinho, ó, eu pego uma agulhinha normal, venho aqui por baixo, passo no botão, tá? Volto com a linha aqui. Essa é a minha linha aqui, ó. Pego e dou um nozinho aqui embaixo. Bem firme, ó. Essa aqui é do botão. É só isso. Aqui eu posso cortar bem rentinho já, ó, que é do botão. Tá vendo? Nem aparece. Olha, ficou lindo com esses três botões. Agora a gente vai fazer o acabamento. Gente, eu vou começar a fazer o detalhinho aqui, ó. Acabei de, de, onde eu acabei de colocar o botão, ó, onde eu fiz aquela dobra da frente. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, tá? É só um detalhe que a gente vai fazer. Então, aqui, ó. Aquelas linhas que estavam aqui, eu já passei por trás, que não vai aparecer, né? Introduzo a agulha aqui. Agora, esse detalhe, gente, vai ser só nessa vira da gola aqui, ó, tá? Vai ser aqui atrás. E vai vir aqui, ó, onde acabou a dobrinha. Tá? Por enquanto. Depois a gente vai fazer a outra. Aqui eu já vou escondendo a minha agulha. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Espera aí. Fiz. Laçadinha na agulha. Volto aqui, ó. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. E no mesmo lugar, mais um pontinho alto. Vem aqui, ó. Caminho um pouquinho mais pra frente. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Ela vai ficar só com um pequeno detalhinho. Subo novamente. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar, ó. Faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Contando com as correntinhas, eu fico com três. Venho aqui, ó, no próximo. E faço um pontinho baixo. Tá vendo, gente? Isso é apenas um detalhe que vai ser em volta da dobra da agulha. Não ela na parte de baixo. Vem aqui, ó. Introduzo a agulha. E fecho com um ponto baixo. Tá vendo? Ela vai ficando com todo esse detalhinho. Subo três correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontinhos altos. E venho e faço um pontinho baixo. E eu vou percorrer assim, gente, por toda essa voltinha aqui dela, ó. Tá? E vai ser a parte de cima da nossa agulha. Tá bom? Comecei aqui. É onde faz a viradinha aqui das costas, tá? Do pescoço. E vou vir até aqui onde a gente acabou de costurar. Onde a gente juntou. E não vou fazer mais nada do que isso. É um pequeno acabamento aqui, só pra ficar bonito, né? O nosso trabalho. Gente, eu amei essa gola. A gente faz e a gente mesmo ama, né? Que bom! Ó, um, dois, três. Vem aqui. E faço um pontinho baixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pra vocês terem noção de onde eu comecei. Olha, gente. Comecei aqui. Não nessa parte de baixo. Na parte de cima aqui, ó. Vou dar toda a voltinha aqui atrás da golinha. Vou vir aqui, ó. E vou terminar ela aqui. É onde eu pôs o botão. Termino aqui. Aí depois a gente vai fazer a parte de baixo. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. Aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Tô chegando aqui no finalzinho. Fazendo o último detalhinho aqui da voltinha da parte de cima, né? Da golinha, ó. Vem aqui. Bem perto do botão aqui, ó. E faço meu pontinho baixo. Corto a lã aqui. Arremato. Vou passar minha linha aqui por dentro. Para esconder, né? Olha a voltinha aqui. Já posso... Deixa eu só dar mais uma... Escondidinho um pouquinho. Aqui tem um pedacinho. Eu vou dar nozinho junto aqui, ó. Aí não escapa mesmo. Aqui eu já posso cortar bem rente. Olha, gente. A voltinha com que ficou. Tá? Nós começamos ela aqui embaixo. Demos a volta aqui por trás, ó. Demos a volta toda aqui por trás. E vem parar aqui, tá? Ó. Aqui ela tem que ficar dobradinha. Gente, fica uma graça, viu? Pode fazer que fica uma gracinha. Agora eu vou ensinar a fazer o detalhe de baixo. Bom, gente. Aqui, ó. Nós começamos aqui para fazer essa parte de cima da cor. Agora nós vamos pegar essa outra parte de baixo aqui, ó. Tá? Nós vamos introduzir a nossa agulhinha. Bem aqui, ó. Bem aqui embaixo mesmo, ó. Vou fazer o meu nozinho. E vou trabalhar igual toda a volta até chegar aqui, ó. Porque aqui, como ela já tem esse detalhe, nós não vamos precisar de fazer nada. Então, aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui no buraquinho. Vou puxar. Vou subir três correntinhas, que nem eu fiz lá. Laçadinha na agulha. Volto no mesmo lugar e coloco mais dois pontos altos. Ó. Venho aqui. Produzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Gente, são acabamentos assim, sabe? A gente fala, ah, mas ela já é trabalhada. Mas são acabamentos que fazem toda a diferença, tá? Que dão um detalhe bonito na gola. Então, vale a pena fazer. Ó. Aqui é a parte de cima e aqui é a parte que vai ficar na parte de baixo, tá? Ó. Então, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Subo um pontinho alto e mais um pontinho alto no mesmo lugar. Venho aqui, um pouquinho adiante. E coloco meu ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, volto, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto e faço outro pontinho alto. Venho aqui, ó. Três correntinhas, volto. Um ponto alto. Um ponto alto. Vou um pouco à frente, mas a gente acha um buraquinho aqui que dá certo, ó. Encaixa. E faz um ponto baixo. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui. No mesmo lugarzinho, faço um pontinho alto. Volto e faço outro pontinho alto. Venho mais à frente e... Tá vendo? É um... São pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença, né, gente? Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Mas eu acho que fica muito bonito. Olha. Eu vou caminhar aqui, por toda a minha parte. Aí, depois eu volto com vocês pra mostrar a peça finalizada. Gente, eu vou tentar fazer um gorro pra usar com essa gola. Com essa lã que sobrou. Vou tentar fazer um milagre aqui. Vamos ver o que que vai dar. Aí, também, se não der, eu pego outra. Porque essa lã molê, ela não é tão cara, né? Esse novelão aqui, eu pago R$ 9,90 aqui na minha cidade. O de 100 gramas. Pra fazer essa gola, foi aproximadamente, gente, 120 gramas de lã. Eu não sei se... Se vocês não acharem do novelo grande, vocês pegam do pequeno. Pega R$ 3,40. Pra fazer a gola, né? Aí, pra fazer o... O gorro já não dá. Bom, gente. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com vocês. Agora, gente, vocês vão achando sempre um cantinho aí pra fazer o pontinho baixo. Vou acabar pulando aqui, ó. Tô faltando um pouquinho, por isso que eu voltei. Gente, aproveitar aqui pra conversar com vocês. Queria pedir pra vocês... Pra vocês se inscreverem aí no meu canal, tá? Dá uma forcinha aí pra mim. Compartilhem, né? Com seus amigos. Nos seus grupos, nas suas redes sociais. Pra quem gosta de crochê, por favor. E se vocês gostaram, deixa um joinha aí pra mim. Coloquem alguns comentários aí, se vocês quiserem. Eu amo ler, procuro responder todos os comentários. Só quando eu não vejo, mesmo assim, que passa batido. Mas, eu procuro responder todos os comentários que eu recebo. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ver os elogios, as críticas também. Bem bom, gente. Olha, aqui é o finalzinho, tá? Então, aqui eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha daqui de baixo pra cima. Introduzo a agulha. Puxo e fecho com baixíssimo, tá? Aqui, ó. Eu corto. E arremato. Já vou mostrar pra vocês. Olha como que ficou aqui. Então, aqui embaixo, nem vou fazer nada, porque ele já tem esse detalhe dos sete pontos altos, né? Aqui, ó. A gente vai introduzindo a agulha, vai puxando por dentro. Pra dar um acabamento, ó. Aqui eu posso dar mais um nozinho. E eu vou puxando aqui por dentro, ó. Os arremates, né? E aqui eu já posso cortar. Corto bem lentinho. Gente, eu amei falando de novo. A gola. Deixa eu mostrar pra vocês ela aqui. Olha, o detalhe que nós acabamos de fazer. Nós começamos aqui, ó. Aqui depois, se você quiser dar um pontinho também pode, pra segurar. Demos, caminhamos toda essa volta aqui de trás, ó. Toda aqui. E voltei aqui pro bico dela. Gente, eu vou bater, eu vou filmar ela mais de longe pra vocês verem como que fica bonita. Gente, esse é o resultado final da gola. Olha, tá filmando bem de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Olha aqui, ó. O primeiro detalhinho que a gente fez, ó. Caminha aqui por trás, tá vendo? Que fica essa vira aqui, essa dobra. E viemos aqui, ó. Paramos aqui. Nesses detalhinhos aqui pra terminar. E aqui, ó. Que eu acho que eu vou dar um pontinho aqui. Não sei ainda. Vou resolver. E aqui, ó. A gente caminha por toda essa parte de baixo. Ó. E viemos parar aqui, ó. Na pontinha dela. Aqui embaixo eu não fiz nada, porque eu já tenho detalhe aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa gola. Eu vou fazer a videoaula do Gol também. Não sei se vou colocar junto ou se eu faço uma outra videoaula separada. Vou pensar ainda. Mas, gente, que nem eu tava falando, deixa aí um joinha pra mim, tá bom? Compartilhem aí nos seus grupos, me ajudem. E se inscrevam no canal, né? Que é o mais importante pra mim. E vocês me dão uma força muito grande se inscrevendo no meu canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada vida, a cada família, tá? E que Deus abençoe a mim também e a minha família. E vamos seguindo aí, né, gente? Vamos contornando o coronavírus aí. Vamos fazer crochê, ficar em casa. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.